Quantas noites pela rua Informo com os dias, foi o que eu mereci Naquela noite tão triste, a neblina me cobria Dentro do meu coração, só suspiro que saía Sei que eu vivo penando, pela sua covardia Até hoje estou sozinho, e você tem companhia Eu sou um pobre esquecido, pelo amor que não me quis Quem eu tanto confiava, e me fazia feliz Te amar, mas eu não posso, porque o destino não quis Vamos viver separado, pra não ser dois infeliz Música 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 Música